No dia 13 de novembro, o Grupo de Trabalho RS de Leitura Inclusiva promoveu um sarau na Biblioteca Central da UFSM. Com o apoio da Prefeitura de Santa Maria e da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, o objetivo foi promover espaços de acessibilidade na instituição e no município. A UFSM é uma cidade, a UFSM é um mundo, gera conhecimento, é uma potência. E aqui dentro da UFSM, quantos estudantes têm pleno acesso aos livros? Quantos não têm? Esse grupo é para fazer a gente começar a refletir, tanto que essas nossas rodas de leitura, que começaram sendo com rodas em braile, rodas em libras, aí o nosso grupo de trabalho pensou assim, não, mas não é, isso é uma leitura inclusiva, isso é uma leitura localizada. Nós queremos uma roda onde a gente discuta esses assuntos com todos juntos. Quem? As pessoas com deficiência, pessoas com qualquer tipo de dificuldade e pessoas sem deficiência. Todo junto participando. E como é que a gente começa a mudar as coisas? Quando as pessoas tomam consciência que pode ser difícil para o outro. Tem muita gente que vem nas rodas e eles acham, ah, mas eu nunca tinha me dado conta disso, mas é mesmo. Então, o que é conscientização? Esse é o principal nosso papel, conscientização. Durante o evento, acadêmicos com deficiência da universidade compartilharam as experiências com a leitura inclusiva e também as dificuldades enfrentadas no dia de universitário. Então, eu ingressei na universidade esse ano e eu senti que essa experiência com colegas foi diferente. Porque era uma experiência que eu não tinha antes com colegas ouvintes. e sempre foi uma novidade. Essa troca de experiências com eles, a questão da comunicação é um pouco difícil. Às vezes eu tenho que escrever no papel e entregar para eles. E como a gente vai fazer as atividades, como é a minha relação com eles. Se eu tenho alguma dificuldade, a gente faz uma troca, uma conversa legal. A gente tem um apoio ali da CAED também, com os projetos. Porque eu frequentava outra instituição e não tinha toda essa acessibilidade que eu estou tendo agora. Então, eu sentia que era um peso para mim, era muito difícil. E agora, estando aqui na universidade, eu já não sinto mais isso. Tem alguns ouvintes que sabem falar Libras e eu estou ensinando outros colegas também a falar Libras. Então, está sendo bem legal essa experiência. A professora e educadora especial Joice Bertazzo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Anderti Mark, expôs um projeto que envolve produção escrita e cinematográfica acessível na escola. E por hora, a versão impressa, a gente tem livros em caixa alta, com a fonte maior, fonte 16 ou 18, em negrito, com espaçamento maior também, para facilitar a leitura por quem tem a baixa visão, ou possa fazer uso de lupas para a leitura. Assim como alguns desses livros já estão traduzidos também para Libras, contudo com alfabeto datilológico, que não é o ideal para o surdo. Existe um sistema de sinais que não é o alfabeto datilológico, mas por hora é o que a gente teve condições de fazer. Uma vez que esses livros vão ser disponibilizados no formato digital também, se tornam acessíveis a todos os públicos, porque se pode usar leitor de tela, ledores que traduzam o texto para Libras, enfim. A ideia é, sim, construir materiais para todos. Isso é inclusão. E para colocar em prática toda essa discussão, os alunos da Escola Ciron Rosa puderam aprender a leitura auditiva em Libras e apresentaram suas produções. O vidro quebrou, o laço desfez, e tudo acabou. Durante o evento, quem passou pela Biblioteca Central também teve a oportunidade de conhecer o acervo de livros escritos em Braille. Legenda Adriana Zanotto